Música Primeiro Ministro, Kaira Lassonan Guzmão, Rousseau do César Tolo, Atorradia, Universidade Católica Timorense. Dia sábado, semana ane, lhe russine o discurso para a celebração e a existência do Colésio Infante de Sagres Maliana para a Ritulures em Lima. Primeiro Ministro, Kaira Lassonan Guzmão, Rousseau do César Tolo, Atorradia, Universidade Católica Timorense, KUCT, Atorradia, Universidade Excelente, Rúdia, Preparas, Eração Fomba, Futuro, Rai Dané. Tambahau, Rahu e a Quarto Governo, 2008-2009, Atorradia, Conobá, Universidade Católica de Excelência. Atorradia, Atoforma, Liderança, Rai Danéan, Ba Futuro. E que os fale, de repente, ou a Quarto Negri, que tamalharéia mal o serviço, takahudo, rabato ou ea, Belide, Universidade Católica, ou admira, capaz deuves. Mai bem, ou que tchau até boteves. Fiquei decepcionado, reverendo bispo, padre Chiroto, decepcionado, decepcionado tamo sa, tamo um dilo, entelo, um pás, um pás, um pás, um pila, um pal, Chiroto, hanorem enfermagem, universidade católica, hanorem enfermagem, tamo né, russo, favorida, amo Chira, favorida, muda toque, universidade católica de Dili, sai, universidade de excelência, hanorem filosofia, hanorem buzenabedias, oriato cria, nova geração, ba futuro, rainé, nós vai enfermagem, ei, pá, sené, e valor histórico. Então, amosira, 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 bara, imi, anessan, la jovegona, cari. Sei la jovegona, hanorem, e dané, ni a valor histórico, o papel da igreja, da educação. Ma que forma líderes, ma nação, e dané, ma carmente imoral, bá, sinaral, sinaral, tamo, e dané, favorida, russo, bá, cardeal, russo, bá, bispo, ida, ia, baukau, imi, kuriabá, muda tia. Diga, sai, o lugar russo, a russo, universidade de excelência, atubá e a soibada. Estava nem histórico, teve, teve-se. Mas, Dom Basílio Lacoi, a total idilí, uuuh, nuné, 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 agora, ia, cara, ah, cara, ah, cara, ah, cassaite. Ia cassaite, a tudo mais, bispo Lacoi. Ah, universidade tem que ser, universidade timor-leste, lá os universidades católicas de Dili. Problema, ui, ui. A tamba declaração, primeiro-ministro Nian, bispo de César Maliana, Dom Norberto do Amaral Ateten, Universidade Católica Timorense, em frente a ela, a situação balum, não promete, a tu resolve. Bá, preocupação, deve-me, um bom senão, não aguenta-o, mas, nem, universidade católica, nem a complicação, mas, e a igreja, nela. Né, dunia, a russu, ela compreende o que tu amava, a, tamba, ir, né, e, am sei, resolve ela, depois, am sei, se é a rede de eco. Ex-primeiro-ministro, Tauro Matanruak, acompanhado, russi arcebispo arqueodicese metropolitana Dili, Dom Verzilio Cardeal do Carmo da Silva Esteve, a la inauguração, no lançamento, ba, universidade católica Timorense, né, e a lorra no alvo fulano dezembro que na região rua resenida. Tito Silva, Zemen.